Nós falamos sobre o Vale Refeição, Alimentação, a 13ª Sexta Refeição, porque a 13ª Sexta Alimentação a gente já tem. O que nós queremos é aumentar os valores. Cada auxílio tem um valor total de R$ 622,00, o Refeição, R$ 622,00 o Alimentação. O auxílio creche babá também é importante mudar e ter a 13ª auxílio creche babá. O que as mães falam para a gente e os pais, quando a criança sai de férias, quando a creche está fechada, quando a criança está, o ababá está de férias, eles têm que contratar alguém, eles têm que ter alguém, tem um custo adicional aí. E que os auxílios, de maneira geral, a gente sabe que auxílio, como o próprio nome diz, é para auxiliar, mas eles têm auxiliado muito pouco. Então a gente tem que aumentar os valores desse auxílio. Porque senão você compromete a renda do trabalhador, cada vez mais. E aí a gente também faz o debate de que tem que melhorar a remuneração. A gente tem que melhorar os auxílios. Isso é importante e tem que incluir, estender os aposentados. Porque, olha, se o auxílio é para compor o salário, ele passou a vida toda dele, tendo esses auxílios que não têm impacto no FGTS, no 13º, nas férias, nem na aposentadoria, é importante que quando ele aposente, ele consiga levar esses auxílios com ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí